Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Boruto, o tio Blue Vortex bem aqui no Geekness 101, tamo aí de volta. E rapaziada, hoje vamos então comentar tudo em cima do capítulo 15 do mangá, pois é. Cap que acabou saindo bem mais cedo do que eu estava imaginando, bem somente melhor para nós. E nesse cap tivemos ali basicamente três focos principais. Um detalhando como é que o Shink foi mordido e consequentemente tivemos o surgimento ali do Ryu, segundo ponto focando nos Shinjus, inclusive o Cold, pois é. E o terceiro e último ponto dando um foco ali maroto para o Boruto e o Kawaki. E alguns indícios aí marotos que nos próximos caps, esses dois podem basicamente formar uma aliança improvável para poder derrubar os Shinjus, pois é né velho. Muitas tretas rapaziada, muitas tretas. Aqui no comentário inclusive a pergunta maior do vídeo é, o que você achou sobre o capítulo 15 como um todo, que foi melhor do que eu pensava hein. Eu jurava que ia ser um cap mais de boas, não, teve coisa muito interessante sendo revelada aí para nós. Vamos então começar a review, fazer aquela resenha, o que aconteceu no cap em termos de trama, só vamos. Cap 15 rapaziada, ele já abre no meio da treta, pois é. Especificamente dando foco para o que diabos aconteceu com o Gaara e o Shink. Que a época passada a gente descobriu que o bagulho não estava muito bom na Vila Oculta da Areia. Eu até fiquei pé da vida que não mostraram né, essa cena barra flashback. Mas, capítulo 15 graças a Deus está aí para calar minha boca. E o cenário é bem interessante né, a gente vê claramente que é um canto próximo ali, a Vila Oculta da Areia. Mas parece que a luta em si está ocorrendo nessa espécie de subterrâneo no mínimo e interessante. Mas enfim né, a gente vê logicamente ali inicialmente o time do Shink, ele mesmo, o Araia e a Yotu. É bacana ver esses crenhas de volta né, tropa. Os três sendo basicamente protegidos pela areia do Gaara, o escudo dele né. Então vê o nosso quinto Kazikage Gaara que nunca aparece na história, só para apanhar né. É impressionante, ele claramente mal das pernas e ele está totalmente disposto a se sacrificar para que o Shink e os outros basicamente possam meter o pé. Que loucura né galera, olha só o que aconteceu. Claro, eles estão sendo confrontados aí pela Matsuri, a Moegui planta e ela até cita. Pô, só vi aqui meio que seguindo o rastro do Boruto e vocês ficaram no meu caminho, não queria fazer isso, mas minha vida. A Matsuri percebe que a ferida do Gaara é grave né rapaziada e logo logo vai dar muito ruim para ele. Tanto é que ela está assim, olha você basicamente sacrificando pelas crianças, que coisa. É, o Gaara está naquela vibe de é isso, acabou para mim, está na hora da próxima geração seguir em frente como eu trabalho para o desespero do Shink né galera. Que está basicamente vendo o seu pai né, indo de comes e bebe. Conforme a gente vê o Gaara utilizando areia para afastar o time do Shink, a gente presencia aí basicamente os garras sujas se aproximando aí do Gaara. Claramente com a intenção de mordê-lo tá ligado, para que consequentemente surja basicamente um novo Shinjo em si, logicamente. Eu paro e penso, meu Deus do céu, se isso fosse realmente o desfecho do Gaara seria um pouco triste né galera. Sozinho, no meio de uma caverna maluca e sendo morto né, ainda por cima pelos garras sujas. Agora, no último segundo, olha só, o Shink, ele consegue basicamente se livrar do escudo de areia do seu pai e usa a sua própria areia de ferro para proteger o Gaara em si. Pois é, é muito legal né velho, a coloração da areia de ferro em formato de manga. Tanto tempo que a gente vê esse track em ação. O Gaara tá não idiota, esse era para ser o meu momento épico de sacrifício, o tipo do Hiruza. E ele acaba sendo revestido aí pela areia de ferro né rapaziada, coitado. Os bichos ainda tentam pegá-lo sem sucesso e o Shink tá, não, para que o futuro da areia continue com tudo, você miserável precisa ficar ainda aqui conosco. A Matsuri até zoou a situação citando, olha que criança, desobedecer as horas desse do pai. Em retaliação nós vemos né rapaziada, um dos garras sujas morrendo o Shink, ele acabou baixando a guarda do último segundo. Ah, típico momento de filme de zumbi, não é mesmo? Pro desespero ali do areia e da iodo, que aliás a iodo, né? Por que que o cancro não tava nessa luta? Enfim né, conforme o Shink começa a virar uma árvore ambulante e tá, ai saiu daqui, fale com meu tio e derrude. Até vê o interior aí do casulo de ferro que o Shink criou para o Gaara e a Matsuri acaba comentando como acaba sendo essencialmente um jutsu de selamento. Pois é rapaziada, e olhando esse cap eu tava, ah, então o que? O Gaara tá tipo nessa espécie de animação suspensa, tipo o Naruto, ou ele tá com um cintiladento e sangrando até a morte? Complicado né não? De qualquer forma a Matsuri comenta como, ah, mesmo ele virando aí uma planta o jutsu ainda tá ativo. Indicando que enquanto ele estiver vivinho da Silva, o Karzikagi vai estar protegido. Interessante, acho que é bom nós fazer com que esse moleque se junte ao bonde mesmo. Quando nós voltar pro presente, a gente tem em sequência o diálogo do Cancro com o Shikamaru, né? Cancro informando como eles estão basicamente fodidos e mal pagos devido a situação do Shink e do Gaara. E aí que tá, é relatado como somente o Shink consegue desfazer o jutsu de selamento. Ele cita como o estado do Gaara é crítico. Não tem realmente esse detalhe, tropa. Se o Gaara tá em animação suspensa ou tá lá, né, consciente que é complicado. Mas o Shikamaru tá... É, por acaso vocês detectaram algum bicho com a identidade de chakra do Shink? Por acaso? Cancro tá... Não, até o momento não chegou nenhuma informação desse tipo. É impressão minha ou tu tá sabendo mais coisa do que eu? E o Shikamaru tá... É, calma, eu vou reunir mais algumas informações, beleza? Depois eu te passo esse somente o zap. E o Cancro tá... Ah, beleza, Shikamaru, não conte nada para a Temari, beleza? Isso é um shonen, mulher não pode ter destaque. O Shikamaru tá... Concordo, cara, carimbe assim. Claro, também temos a Maria Mijona da Sarada em cena. Porque ela não faz nada nessa série, a não ser perturbar o Shikamaru. Pra variar, né, rapaziada? E o Shikata... Ô, Sarada, acaso o Buruto entre em contato contigo? A Sumeri, que também tá sempre aqui. Manda ele falar comigo, beleza? Porque o bagulho tá atacado. Agora, nesta mesma página também temos um foco para um dos sapos do Kashin Koji, né, galera? Ou seja, o Mandrião tá parada a situação. Eu vendo o Gara e o Shiki também. Muito interessante. A gente começa a focar no núcleo envolvendo os Shinjos. Mais um pouquinho aí do Ryu em ação. É bem interessante a gente ver, né, rapaziada? Um pouco da personalidade desse novo Shinjo. E parabéns aí para o Kishimoto. Cada Shinjo acaba tendo uma personalidade justamente diferente. O Jura, aquela coisa de líder alfa. O Hidari, o Free Calculista. A Matsuri um pouco mais abusada. E o Bug Planta, o Ranzinza. Mas no caso aí do Ryu, ele é bem alegria, né, tropa? Tipo, chamando o Jura de Senpai. Aquela coisa de superior, logicamente. Irritando um pouquinho a Matsuri e o Ryu. Tá, calma, gente. Eu pesquei alguma coisa. Vocês não perceberam? Não, só sou eu. Nem te ver, né? Ele usando basicamente a areia de ferro com a maestria. Qual ele acaba pescando? O Kode é que tava basicamente espionando a rapaziada ali, né? No cubo de ressurreição maluca dos Shinjos. O Ryu usou a vara de pescar e tá. Olha, gente. Eu pesquei uma piranha. Ele tava espionando nós. Jura, tá. Ah, é o Kode. Então, né? Como tecnicamente a gente só existe devido a ele. Em parte. Ele é nossa mãe e pai. Não, mate o Ryu. Pelo amor de Deus. E o Kode tá... Ah, seus miseráveis. O que vocês estão fazendo? Por acaso vocês esqueceram da missão de consumir os Otsuki? E o Jura tá... É, tem isso. Mas a gente tem outras coisas, meu amigo. Outras matemáticas para solucionar. O que é isso? Ah, e toda essa sequência é maravilhosa, né, galera? Que o Kode pensa que ele tá no controle de tudo. Só que não. Onde ele tá... Não, miseráveis. Foquem nos Otsukis. Para que venha basicamente a árvore divina. O fruto. Para que o papai aqui consuma. Entenderam? E o Jura tá... Ah é, o fruto, né? Me pergunto o que que ia acontecer se a gente consumisse o bagulho. Tecnicamente um canibalismo, né? Já que a gente tava comendo ali uma espécie de carne. De nossa carne. Mas, pô, vai que a gente verasse o satanás. A gente tá vendo uma espécie de luta pelo poder, né, galera? Onde o Kode tá... Ok, já percebi que você só entende o famoso conceito da dor, beleza? O Kode acaba ativando aí o seu karma pronto para atacar o Jura. E não dá, né? O Kode usa sua marca de garra para tentar perfurar ali o Jura. E, meu amigo, com um simples tirinho de sniper, o Kode acaba perdendo um dos seus bracítios, rapaziada. Não bastasse ele perder o olho, tacar o olho e agora tá nessa e a mão também. Não falta basicamente mais nada. O Kode tá na mão da broia que eu usava enquanto ainda tava com o Kawaka atrás do armário. E o Jura tá... Calma, calma. Isso sou eu demonstrando basicamente o amor, cara. Você me deu a vida. Eu tô te dando a paixão. O Jura tá aí. Eu percebo também que Kode, a tua vida atualmente tá meio que chata. Tu só apanha. Não faz nada pra ninguém. Que tal a gente fazer basicamente um trato? Hum? Você procura basicamente pelo Buruto. Isso é o ajudante misterioso. E, em troca, a gente vai dar de bandeja para ti o tal fruto divino que tá... Bom, por sorte, eu não sei se foi um dos Xingers ou o Kode, né, galera. Mas no lugar aí da mão decepada tem esse novo toquinho, né? Coitado, velho. Ele é humilhado constantemente. Não tem como. Até o bug planta tá... Eu vendo tu aí na dor. Eu não sei por que que traz uma felicidade para a minha pessoa. Kode tá... Não importa. A Boruto e os amigos vão morrer de qualquer jeito. Beleza? Nós temos essa mente um trato. Não esqueça do fruto. E o Jura tá... Ah, isso. Eu tô torcendo por você, Kode. Meu amigo. Pra ver até onde você vai basicamente chegar. E conforme o Kode mete o pé, ele até manda a frase de efeito, né, galera. Tipo... Ah, vamos ver quem que vai rir no final, seus miseráveis. Ai, coitado. É o iludido, né? Ele pensa que os caras vão deixar ele comer o fruto proibido. Não vai. Nem deixar ele comer aí. Pois é. O Ryu claramente não foi muito com a cara do Kode. Tanto que ele cita... Pô, da próxima vez eu posso matá-lo? O que que é? E o Jura tá... É, você é livre. Faça o que bem entender. Agora, Ryu, foque. Ele somente no seu alvo. Quem você quer devorar? É o Gara. Óbvio, né, rapaziada? Como todo mundo já esperava. O perigo é que o próprio Ryu cita... E eu posso desfazer o Jutsu, que faz total sentido, logicamente. Ou seja, teremos aí logo, logo nos próximos caps, essa corrida contra o tempo, hein, para proteger basicamente o Gara. Ai, o fantástico, irmão. Aí, rapaziada, a gente entra na reta final do cap. O terceiro e último núcleo focando aí no Boruto e no Kawaki. Quem diria, né? Ver esses dois basicamente conversando lá no Monumento dos Okages pra variar. E é interessante que o Boruto tá... Nossa, tu não tá me atacando. Que diferença do Ebispo. E o Kawaki tá... Eu não tô entendendo. Por que que tu não contou pra ninguém ainda? Da onipotência e tudo. A resposta do Boruto é bem inteligente, né, galera? Porque ele tá basicamente dizendo... Pô, não vai mudar nada a minha vida. Eu contando. Uns vão acreditar, outros não. Isso só vai causar basicamente uma discórdia na Vila Culta da Folha. Que, pelo menos, nesse aspecto, tá tudo na mais pura harmonia. Claro que o objetivo principal do Boruto é derrotar os Shinjus. Óbvio. E, rapaziada, o Kawaki traz à tona o tópico do Momoshiki. Que, velho, 15 capítulos e nada do salafrário, né? E, finalmente, tá sendo comentado o que que tá acontecendo. E aí que tá. O Boruto cita como... Tem um bom tempo desde que ele ativou, basicamente, o seu karma. Especificamente, a última vez foi lá, né, na treta, onde o Sasuke acabou virando planta e etc. E o diálogo do Boruto é bem interessante, que ele comenta... Eu não sei, eu tô me sentindo um pouco esquisito, tá ligado? Aquela coisa, embora eu estou aqui consciente, parece que eu tô morto. Se isso faz alguma espécie de sentido. Eu não sei se é o Momoshiki tentando agir pra tomar o meu corpo com tudo. Ou o que que é. Mas tá um bagulho meio bizarro no momento. Que é interessante, talvez seja essa a explicação, porque que, atualmente, o Boruto tá com essa vibe séria, né, rapaziada? A la debate, mano. O Boruto chega de conversar e começa a falar sobre os Shinjos e a ameaça que eles acabam representando. É nesse momento que o Boruto tá pedindo a ajuda do Kawaki pra tentar derrubar esses carinhas. Ele cita como a força dele individual não é o suficiente e vai precisar da força aí do seu parça. É, o Boruto comentar, se eu sair do controle, tu pode me matar. Tu já fez isso uma vez? Faça de novo. O Boruto não tá... É, mas primeiro tu precisa ficar mais forte, que atualmente tu é o famoso peso morto. É, tinha um caminho que você iria libertar o meu pai, assim, ele iria te treinar até o final. Mas esse caminho tá meio que indisponível. Só que tem uma outra rota que você pode fazer hoje, agora, meu amigo. Pra você ficar mais forte do que nunca. Tu ia ficar, mas eu tô adiantando, basicamente, o roteiro. E o Kawaki tá... O que que tu tá falando? Obviamente, isso acaba sendo a influência, né, galera? Do poder lá do Kashinkouji maluco. Um dos futuros, olha só. O Kawaki iria libertar o Naruto. Não é mais possível. Mas tem uma outra possibilidade que o Kawakão pode fazer. Inclui o Amado. Óbvio, né? O Boruto, olha só, revela para nós que o Amado, de propósito, colocou limitadores no corpo do Kawaki esse tempo inteirinho. Pois é, né, galera? É, potencialmente foi naquela época que o Amado deu para o Kawaki um karma novo. Incluiu, né, também outros trecos. E o Boruto cita. É, você tá sendo limitado de propósito. Sua força de regeneração é tudo culpa do Amado. Não é só você confrontar o velho que você vai conseguir desbloquear o seu verdadeiro potencial. E, aliás, temos nesse cap o Amado ouvindo e vendo a conversa do Boruto com o Kawaki. Pois é, também revelado como o velho acabou implantando no olho do Kawaki essa espécie de câmera, tá ligado? Não falta acontecer basicamente mais nada. E eu acho que isso acaba respondendo aquela dúvida, hein, se o Amado tava ou não sendo afetado pela unipotência da ida. No começo do Vortex era aquela coisa, não, ele foi afetado. Só que, conforme os cap foi passando, a gente tinha alguns indícios, né, que o Amado sabia da verdade. E, meu amigo, agora que essa questão da câmera, ele sabe, né, a verdade. Até ele tá, assim, é, no cap passado, acabei vendo o Kawaki explodindo lá um sapo esquisito. Será do Kaxin Kord, meu Deus? Impossível. Ele sobreveu. E o que diabos ele tá tramando? Hum, o Boruto sabe de muita coisa pro meu gosto. O Boruto também comenta como o Kawaki, né, como seu karma é de muito interesse para o Amado, envolvendo a questão da fira dele, é claro. E é isso, tipo, é, confronta o Amado e o caminho vai ficar claro para ti. E o Kawaki aceita, rapaziada, a aliança, pois é. Ele comenta, ó, depois que a treta acabar, eu vou te matar. Eu vou me matar também, né, já que eu sou um Utsuki, Utsuki é câncer pra terra. Fica tudo claro depois, hein, Boruto. Vamos se livrar dos Shinjos, é nóis. Capítulo 15, galera, fecha, né, com a união, aí, dos irmãs. Quem diria, hein, com o Kawaki disposto a pegar todo o poder do mundo para si, para ficar mais forte do que nunca, até do que o próprio Boruto. Logicamente, o Boruto não tá, é, vamos ver, né, final aí de cap. Bom, então, pra me arrevencer do capítulo 15, galera, como um todo, adorei, hein. Excelente capítulo, muito melhor do que eu tava esperando, o que ele iria ser. Ele é bem estruturado, né, não? Tem um foco ali nas tretas do Ryu, Gaara, Vila da Areia, um pouco além aí, em cima dos Shinjos e do Cold também. Olha só pela misericórdia. E o finalzinho aí envolvendo, basicamente, a união do Boruto mais o Kawaki. Que capítulozinho. Originalmente, eu pensava que ele ia focar mais ali, sabe, do Boruto, se encontrando com o Kashin Cold para discutir o que diabos acabou de acontecer. Mas não, hein? Essas altas e viravoltas, parabéns aí pro Kishimoto. Capítulo que também dá um foco para múltiplos personagens, né? Não indo por parte. Tivemos ali um foco finalmente para o nosso coitado do Gaara. Que beleza. A gente corta para a luta já no final. A gente não tem o início e muito menos o meio. Que é triste ver o Gaara naquela situação, né, galera? Totalmente acabado. Mas, mesmo assim, foi bacana vê-lo, né? Somente para ser selado. Ele acaba dando, basicamente, as mãos com o Naruto. E agora tem esse risco pela sua vida, né? O Shink, muito bom ver ele a ação também. Tecnicamente sendo, né, humilhado pelos garras sujas. Mas não tem muito o que fazer. Tô curtindo muito, inclusive, não só o visual. Mas toda a personalidade do Hiryu, né? Aquela coisa... Lembra um pouquinho, não sei por que o Tobe, lá do Shippuden. Há aquela coisa de alegria, meio que espontânea. E, ao mesmo tempo, escondendo as coisas um tanto quanto o Dark. Que é aquilo, né? Uma hora, ele tá todo alegre com o Jura Senpai. Só que, no outro momento, ele tá... Ah, eu queria tanto matar o Cold. E ele acaba representando uma grande ameaça para o Gaara, né, tropa? É que ele pode, basicamente, desfazê-la o selamento. E eu me pergunto se isso vai deixar uma brecha ou não. Para que a rapazada da areia lide, basicamente, com o Ryu. Que, olha, acho que pela onda da carruagem deve sobrar, realmente, para o Boruto. Acima de tudo. Coitado do Gaara, né? Tá ali só esperando, basicamente, a morte. Ah, eu não sei. Se ele tá na animação suspensa ou tá sangrando, literalmente, aos poucos. De qualquer forma, o bagulho não tá muito bom pro Kazekai, não, hein? Claro, ainda na parte da areia também teve um leve destaque para o Araia e a Yodo também. Os passas do Shinki. Que acho que eles devem contribuir para a eventual derrota do Ryu. Que, velho, pela onda da carruagem também. Ah, o que tudo indica, hein, galera? O Ryu possa ser, inclusive, o primeiro Shinjo a ser derrotado. Devido a essa questão do Gaara e o perigo iminente, tá ligado? Vamos ficar, basicamente, no aguarde. Também tivemos um foco para a Matsuri. E é uma pena que a luta inteira dela contra o Gaara foi corretada, mas é aquilo. Ela conseguiu vencer o Kage. Tem algumas pessoas dizendo que algum dos painéis, né? Até faz parecer com o que ela estava ali, basicamente, utilizando uma espécie de estilo madeira. Devido à composição do seu corpo. Ou, talvez, seja a estética mesmo aí do painel. É, vai entender. Relaxa, rapaziada. Quando a Matsuri lhe dá contra o Boruto de novo, sei lá. De que a gente deve ter a confirmação ou não. Ou, sei lá, realmente acaba tendo o estilo madeira herdado da Moeg. E vocês vão canonizar ou não esse pequeno elemento. Também teve ali, né? O Jura, Beres, como sempre. Solou o Kode com a facilidade. Que, aliás, né? O Kode só aparece para ser humilhado. É incrível. Um tempo atrás foi confirmado como, originalmente, o Kishimoto iria matar ele, né, galera? Só que o Ikimoto estava, né? Calma, calma. Vamos nos deixar no vivo. Para ser, basicamente, o nosso saco de pancada. Pois é, né? Agora ele vai partir nessa missão de rastrear o Boruto e o seu aliado secreto. Que, claro, é o Kashi Kode. Indicando que Kode contra Kashi, aí, nos próximos caps. Vai ser bem interessante se ver nesses dois. Que tem história, hein? Claro, desde a época da cara em si. Obviamente que as minhas fichas eu coloco no Kashi Kode. Mas vamos ver, né, galera? Se isso pode ser ou não o início do fim para o Kode. Será que o Kishimoto ainda vai seguir com essa ideia de, eventualmente, tornar o Kode o Deus Supremo? Duvido muito, hein? Considerando a má vontade do Kishimoto em si, né? De querer matar, basicamente, originalmente, o personagem. Ficar, basicamente, no aguarde. Também tivemos um foco, ali, leve para o Shikamaru e o Kankoro. Eles interagindo com relação à situação ali do Gaara, logicamente. E, para fechar, teve um foco maravilhoso. Eu achei aí para o Boruto e o Kawaki. Que, finalmente, né, rapaziada? Eles pararam para conversar um pouco. Ninguém está tentando se matar. O Boruto revelando um monte de coisa interessante para o Kawaki. Com relação ao seu power-up. Eu achei também bem curioso essa situação que o Boruto cita. Com relação ao Momoshiki. Como desde o timeskip, né? E, somente, o Boruto não está se sentindo ele mesmo. Ele até desconfia. Será que é o Momoshiki, o Kajino? Ou o que que é? E, pela parte do Kawaki, até que fim um cap. Onde ele não age como um animal descontrolado. E está disposto a acelhar com o Boruto, né? Para derrotar o famoso mal maior. E tem essa questão envolvendo o Amado, né, rapaziada? Que FDP colocamos de propósito limitadores aí no Kawaki? É, a gente sabe que o Kawaki iria, eventualmente, ganhar um power-up. É chegado a hora. E, como o Amado não tanca pressão barra tortura, não dá, né? Toda essa situação que, cara, o Amado colocou também a câmera no zóio do Kawaki. Olha, meu amigo, é um velho traiçoeiro. Mas, agora ele também está meio que ligado na conexão do Boruto, né? Potencialmente ali com o Kashin Koji. O Kashin, ele tem certeza que conseguiu, basicamente, sobreviver a treta contra o Ishiki. Aí fica aí a dúvida. Será que o Amado vai ser forçado a meter o pé de Konoha? Para tentar encontrar, basicamente, o Kashin Koji ou o que quer. De qualquer forma, como sempre, a batata do Amado está sempre assando, né, galera? Receptáculo do Shibai. Ele que não se cuide, não. Não é mesmo? Enfim, como um todo, o capítulo 15 eu achei particularmente excelente. Mal posso esperar pelo Cap 16, que talvez seja ali o começo, o início do Ryu e somente a ação contra o Boruto. Não deve demorar muito para o Kashin formar para o Boruto a situação do Gaara, né, galera? Meu amigo, Boruto nardou na jareia contra o Shink. Aí sim, hein? Vai dar um usual paper, no mínimo, badass. Enfim, adorei o capítulo 15. E você, cara? O que você achou? Não esqueça, novamente, de deixar a sua opinião bem aqui no comentário. O meu obrigado a todos que acompanharam a review até aqui. A casa está curtindo o conteúdo do dia. Não esqueça de deixar um like, que ajuda muito o engajamento. Se inscreva aqui no canal também, é claro. A casa seja novo por essas boas das e ative o sininho, para você não perder nenhum vídeo do Boruto, ok? Até a próxima, rapaziada. E nojo.